Fala galera! Último vídeo da série de tutoriais do 7ListMaker. Hoje a gente vai falar sobre VS e CLICK. Vamos dar uma olhada no que sai. Pra vocês conseguirem utilizar o VS e o CLICK, vocês precisam de um cabo em Y. Vocês precisam de um cabo que tem o P2 estéreo de um lado para dois P10 de outro. E vocês precisam criar uma convenção, que é você mandar o CLICK sempre pelo L e, no caso dos VS, mandar o áudio sempre pelo R, ou vice-versa. A primeira coisa que vocês tem que saber é o seguinte. Se vocês não viram o segundo vídeo da série, vai ficar um pouco complicado de vocês entenderem esse início do vídeo. Por quê? Porque a forma de importar o record, que é basicamente o seu VS, é da mesma forma que a gente importou os arquivos de configuração do segundo vídeo. Então, se você não viu o segundo vídeo, clica aqui em cima agora e assiste o segundo vídeo antes, tá? Vamos começar indo nas Songs, dar uma olhada na nossa música. Vou clicar aqui na Dream On. Vou descer até os recordes aqui, vou apertar em Add Record. Então, o que são esses arquivos aqui? Esses arquivos são todos os arquivos de áudio que eu importei dentro do iTunes para o Satellist Maker, né? Então, ele lista todos e me permite escolher. Aqui eu posso usar simplesmente um sample que eu vou soltar dentro da música, sem cliques, sem nada. Qualquer coisa que eu quiser disparar, ou eu posso escolher um VS que eu programei, né? É óbvio que, como eu falei no início, o VS tem que seguir uma convenção, né? Por exemplo, eu posso jogar o L para o clique e o R eu jogo o áudio, né? É óbvio que existem outras formas de fazer isso. Se você tiver interface para iPad com mais de dois áudios, você vai ter mais opções. Nesse caso aqui eu vou selecionar esse prato invertido aqui, basicamente um áudio, não tem VS, mas eu poderia selecionar um VS também. Quando eu entro no Show, ó, selecionar a música, aqui do lado esquerdo tem o ícone de áudio que, ao apertar esse ícone, você dispara o som que você carregou. Uma coisa interessante é que, dentro do próprio Setlist Maker, se você simplesmente quer soltar um clique pra sua banda, ele tem suporte a isso nativamente, você pode configurar. Vamos dar uma olhada nos sons. Aqui tá vendo que tem o tempo? Vamos setar um tempo dessa música, vamos supor que é 90 BPM. Vamos no Show agora, ver o que aparece de novo lá. Quando eu clicar na minha música do Show, na Dream Moon que eu setei, agora tem o ícone novo ativado, que é esse ícone aqui de clique. E ao apertar ele, ó, ele dispara o áudio. Vocês vão notar que ele tá disparando o áudio pra LR, né? Então... Mas Carlos, se ele tá disparando o áudio em LR, como eu faço pra usar o clique do Setlist Maker e a convenção que eu criei com os recordes ao mesmo tempo pra VS? Então vamos dar uma olhada nas configurações, tempo e Pitch. Aqui que tá o segredo da brincadeira. Por quê? Porque aqui tem todos os parâmetros que eu preciso pra fazer essa configuração. Então eu tenho o volume do clique, por exemplo. Só que eu também tenho logo abaixo, ó, o Pan. Então eu vou jogar o Pan todo pra esquerda. E aí eu vou pegar todas as outras opções, o Down Beat, Pan, Subdivision, Pan, etc. Vou jogar tudo que é áudio que eu quero que vá somente para nós, eu não quero que vá pra frente, eu vou jogar pra esquerda. E com isso, quando eu soltar o clique na tela principal, ele só vai no L. E se o L tiver sendo mandado somente para o fone de ouvido dos músicos, acabou. Não erre. Se tiver áudio, vai. Se não, não vai. É isso aí, galera. Essa foi a última parte dessa série de tutoriais sobre o site List Maker. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha no vídeo. Isso é importante, isso é muito importante pra nos incentivar a fazer outros vídeos. Fora isso, assinem o canal, vocês não podem perder as novidades. O canal tá com uma série de novidades toda semana. E pra finalizar, eu vou deixar aqui embaixo os dois últimos vídeos. A primeira e a segunda parte dessa série de tutoriais do site List Maker. É isso aí. Fui. 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 Fui.